a galera galera da meia-noite aqui pessoal nós presente aqui galera meia-noite ninguém dorme ninguém dorme televisão ligada não jantamos ainda né gente então é um lugar doido são paulo é isso aí galera seja bem-vindo galera curte nosso é nossa correria nosso dia a dia galera a gente está sempre aí gravando nossos vídeos e é meia-noite é de dia é de tarde é cedo todos os dias galera então não deixa de curtir nossa nossa rotina bom pessoal é isso aí é calorzinho né tá gostoso graças a deus tá né aquele tempo gostoso só que tá chovendo né galera aqui nós estamos saindo não felizmente a gente não tá saindo não tá podendo sair porque aqui é um lugar árido é um lugar que tem que se você sair você vai sair você tem lama e lamaceto por enquanto não tem ainda aquela né aquela terra aquele terreno firme isso aí galera nós estamos só dentro de casa esperando aí melhorar né eu trabalho praticamente em casa né por enquanto tô querendo trabalhar fora mas tá muito chuva né porque ela não é não mexe nas coisas não papai não mexe não aí senão você vai tomar choque bebê então galera é isso aí pessoal a gente tá sempre assim gravando nossos vídeos não deixa não deixa nosso canal é eu até falir porque ela estava pensando até eu tava pensando até parar de gravar vídeo e infelizmente não tá dando visualizações né quase nada não tá entregando e difícil difícil mas enfim a gente consegue é isso aí nós se inscreva comente o que você achou o nosso vídeo tá bom pessoal o transtorno do espectro autista e também os animais bom mas essa